Oh, eu venho, eu venho indignado, então está aqui o monstrinho a fazer uma declaração e ela manda-me calar. Oh, mas eu não me calei, não, eu não me calei, eu cá nunca me calo. Oh, e respondi-lhe assim, cala-te aí, boca aberta, cara de sardinha crua, que eu hoje já vi um sapo com a melhor cara que a tua. Foi bem respondido, não foi? Pois, claro que foi, mas ela mesmo assim mandou-me calar, eu a declarar-me o meu grande amor por ela. E ela, cala-te, cala-te, e eu respondi assim, cala-te aí, boca aberta, cara de sardinha frita, vai dizer a Santo António que te faça mais bonita. Pois, e pensou que ela se calou? Não se calou! Ah, mas eu também não me calo, eu não me calo, ah, eu não me calo, não me calo. Ai, eu não calo!